Mulheres, pétalas, rosas, flores, borboletas, ou seja, pedaços de versos divinos, reparem à reprodução de estrofes rimadas entre dentes, estéticos e sorrisos, viva a poesia. Mulheres, impactantes, carregam versos de luz, destemidas, coroas majestosas, reencarnação ancestral, guerreiras entre trevas, inspiração de poema reticente. Só quem sente a beleza da alma percebe a cor da poesia da mulher, luz. Amo extremamente o verso feminino, equilíbrio universal. As gimbanguola.